Caldrama, cretinos! Léo Ronchester aqui de novo pro canal Jogando com o Ronchester Vamos continuar nossa série Resident Evil 4, beleza? Eu desci para cá, matei aqueles inimigos que estavam lá acampados E eu estou aqui, tá? Onde eu tinha parado Nós vamos se enfrentar Jack Crusher aqui agora, beleza? Vamos dar um climb up sobre essa escardinha mística, beleza? Aqui atrás nós vamos passar a lambida neste barril Vamos ver o que tem aqui, acho que é jindim, jindim pra nós You got 900 pesetas, ok? Nós sento as pesetas, eu vou abrir esta porta aqui E vamos ver o que nos aguarda Beleza, aqui também do lado tem, se eu não me engano uma erva ou jindim? Erva pra nós Deixa eu ver como tá minha solução aqui Tá tudo tranquilo e aqui tá uma bagunça e vai ficar assim Mesmo Aqui isso aqui vem pra cá, isso aqui vem pra cá Isso aqui, não, deixa aqui que depois eu vejo o que eu faço com isso Tá Eu aconselho vocês a utilizarem o rifle já de início, tá ok? Ou alguma outra arma que vocês julguem ter uma precisão boa Uma ótima precisão de mira, tá ok? Porque o Crusher se mexe muito e é bem bacana você ter uma mira fixa sobre ele Beleza? Eu vou descer pra cá E nós vamos assistir um belo de um CG agora, tá ok? Então, vocês dois estão todos se conectados agora, é isso? Onde está Ashley? Você realmente quer saber? Ela está além da porta Mas você vai precisar de três insígnias para abrir E o que você vai fazer, o Crusher? Beleza, já começou a pancada aqui Meu Deus do céu, eu jogou uma granada Ele está muito violento, está muito folgado para nós Como vocês... Opa Deixa eu desviar aqui de novo Então como eu disse Jack Kraser Está jogando muitas granadas para me deter Meu Deus, para com isso Opa, é Errei, errei, errei Meu Deus, travou aqui Beleza, acertei ele Tem três insígnios que eu preciso pegar para abrir caminho E continuar nossa passagem Duas está no meio desse mapa todo E a última está com ele Tá ok? Então nós temos que matá-lo de qualquer forma Meu Deus Ai, não, 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 não Isso aqui atravessa Quebrou, 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 quebrou Quebrou Quebrou, quebrou Where are you, bitch? Toma Sem vergonha Deixa eu correr para cá Vamos ver onde você está agora Opa, está aqui na minha frente Beleza, está aqui na minha frente Vou utilizar TMP Tá ok? Opa, não, 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 não Não, 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 não Flash Engraçado que esse flash dele, cara Se você estiver lá na vila Lá no cemitério O flash pega Tá ok? O meu não faz nem metade disso Mas tudo bem São decepções da vida Vou dar um pé na porta aqui Passar lambida nessa caixinha Tem uma Magnum Opa, tem nada aqui Errei Condição de Magnum para nós Deixa eu já combinar isso aqui com isto Beleza Uma outra Ervita Que eu vou estar Não vou estar fazendo nada Eu vou tomar Ela Porque o Krauser é um cara safadinho Que arranca muito sangue Com poucos movimentos Tá ok? Então vocês tem que tomar cuidado Uma dica que eu sempre me orientei Que eu sempre segui Deixa eu colocar isso aqui aqui Foi a seguinte Tá vendo o medidor inicial aí? Quando o Leon começa o game Você inicia com um tanto de HP De Life Point E a minha dica aqui pro Krauser Não deixar chegar nessa marca Tá ok? Vou fazer uma verificação aí Pra vocês terem certeza De onde eu estou falando Mas não deixa chegar ali Porque qualquer porrada que tiver ali Que você tiver marcando ali Seu sangue estiver marcando ali Você vai morrer Tá ok? Outro flash Para nós Aqui tem shotgun shells Costumava ter 10 Não sei porque tem 5 agora Aqui é onde nós temos que vir E colocar as insignias Colocar as insignias Tá ok? Então duas Como eu disse Tá no mapa E a última está com ele Munição da handgun E aqui eu vou pegar o meu rifle de novo E vou carregá-lo de novo Eu devia ter dado um exclusive nele Pra dar mais tiros Mais rapidamente Meu Deus do céu Beleza Consegui 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 Ó a cabecinha dele ali Toma de novo Headshot Motherfucker Vai tomar no peito agora Oh yeah No basso Não corre não Filha da Oh yeah Beleza Olha só cara Onde estava esse flash Tá E eu vou utilizar agora Vou ficar com a minha TMP Deixa eu carregar ela Tranquilo A bala do meu rifle atravessou O maluco E veio parar Que é Tanto é que destruiu um dos barris Tá Isso aqui vem pra cá Isso aqui vem pra cá Isso agora vai vir pra aqui E eu Tá Vai ficar assim mesmo E eu vou subir Essa escolinha lenda Tem que ir para nós Hand grenade E isso ó Beleza Deixa eu sair daqui Passar por aqui Tá Vocês tentem ser um pouco Rápido aqui Porque se você demorar muito Umas máquinas voadoras Assim Uns identificadores Vão vir E Matar vocês Tentar te matar Tá ok Isso aqui eu pego depois Se eu não pegar Porque eu vou esquecer Mas deixa ali Ah não Tem uma ideia Tem uma ideia Use Beleza Voltando as máquinas voadoras Depois eu mostro pra vocês Combate mortal O cara vem com uma faquinha Com uma metralhadora De ver quem vai se dar mal Quem vai se dar mal Com certeza serei eu Porque esse jogo é injusto demais Mas ele vai pular Não vai utilizar a faca agora Contra nós Toma porrada Tome Isso mesmo Venha para cá Ai caiu Beleza Vai tomar mais porrada Isso Vai embora daqui Opa Sertou a facada em mim É o que eu falei cara A facada dele arranca muito Vamos dar um respawn Aqui Não estou caindo por aquele Só tenta ter divertido Oh meu Deus Não, não, não Não, não Beleza Ah, para de malabarismo Desse para cá E lute como homem Isso Morra maledeto Vai tomar porrada Morra Oh Flash Para nós Beleza Aqui eu me arrisquei um pouco Se tivesse tomado alguma porrada aqui Eu ia morrer Tá Igual eu disse Então vou tomar uma mistura Que está Aqui Essa aqui mesmo Beleza Como eu não tenho a de duas ervas Vai a de três mesmo Uma certa Um certo desperdício Mas tudo bem Vamos dar um push para cá Que eu vou precisar colocar Isto no lugar Mini puzzle aqui Dor de cabeça Enrolação Como sempre Presente em Resident Evil 4 Tá ok Vamos push para cá Assim aqui E agora para frente E aí o que acontece Isto aqui é desativado Isto aqui também E as portas Vão se abrir já já para mim Handgun ammo Eu vou colocar Hum Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Deixa eu dar um reload A minha TMP E eu pego isso aqui agora Beleza Eu vou ativar Essa alavanca Para abrir o portão Aqui Essas grades E agora eu desço Para essa escadinha marota Temos que tomar um pouco De cuidado Porque ele é meio Stealth Jack Krauser Safado Stealth Ele vai aparecer Num dos cantinhos Ah ele está aqui Olha a sombra dele Acho que eu sou besta Toma o otário Para a galera Não se besta Ah vai Sai 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 Opa Nossa Esse cara é muito rápido Vem 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 que tem Vem que tem Vem que tem Tá ok Vamos operar Essa alavanca Também Para podermos Seguir Olha as máquinas Que eu disse para vocês Essa aqui não são As voadoras As flying machine Mas tudo bem Eu vou colocar isso aqui Aonde Meu Deus Tá Deixa eu fazer um esquema aqui Dá um reload Nisso aqui Não vou usar Mas tudo bem E eu vou ficar com Ela de novo E vou carregar também Opa Dei um tiro sem querer Burro Idiota Oh meu Vamos fazer besteiras De novo Esse jogo enrola muito E eu não estou pensando direito Tá, beleza Vou estourar isso aqui Bum, bacana Eu vou mostrar pra vocês a que voa Que está do outro lado Eu costumo vir por esse lado aqui Vocês escolham o lado que vocês querem Querem ir Eu creio não ter itens aqui espalhados Olha que voa aqui, meu Deus do céu Beleza, estourei Só pra lembrar, isso aqui é atira, tá bom? Isso atira Você pode se dar mal Aqui é o outro lado, beleza Vamos sair fora Mais aqui, mais aqui, mais aqui Morreu E a outra também que está ali no chão Opa Beleza Deixa eu dar um reload De novo E aqui ele vai querer bater papo E a gente vai dar um respawn pra ele Meu passado, eu acho Vocês façam exatamente o que eu fazer Já corre pra cá, corre, corre, corre Beleza Já entra aqui, cara Tá Por que que eu não os derrotei? Porque isso aqui provavelmente ia explodir Ou o outro ia atirar em mim Tá E eu ia tomar dano Muito provavelmente Eu tenho que matar os dois Pra pegar o item Quando eu os destruo Mas o item aqui pra mim Não é interessante agora Muito menos se eu já estiver aqui dentro Tá Porque eu destruo ele Vamos supor que ele deixa item Não sei se vai deixar ou não Tá, ele vai deixar No caso aqui não tem como pegar Por causa da grade Se eu estivesse lá fora Pra eu pegar esse item E tivesse destruído ele Eu ia tomar muita porrada Porque aquela outra máquina Se você notou ou não Ah, que tá aqui ó Ia fazer isso Exatamente o que ela fez agora Ia atirar em mim Tá Eu fiquei morgando ali E tomei na fuça Então Eu aconselho vocês Já virem para cá direto Tá ok Porque agora sim Nós vamos enfrentar Jack Krauser De igual Para igual Tudo bem Só vou coletar os itens Aqui na minha esquerda Tá Mas creio não Precisar não utilizá-los Tem duas formas De você derrotar o Krauser Cara Deixa eu baixar um pouco Esse volume Que ele tá meio alto Aqui pra mim Onde tá Isso aqui vai ficar Tá Eu vou ter que misturar Eu vou ter que Ah Vamos ganhar um pouquinho De tempo logo vai Vou baixar isso aqui Beleza 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 Como eu havia dito Tem duas formas De você utilizar De você derrotar o Krauser A convencional É na bala Você atirar nele Né Até ele morrer E a segunda opção Que eu creio Que as pessoas preferem Até porque é um pouco Mais difícil Mas também É mais eficaz É você matar ele Na faquinha Tuf Tuf Por quê? Porque o Krauser Ele é extremamente Vulnerável Ao Combate Knife Tá ok? Ao combate com a faca O mano a mano Então por que eu equipei Essa granada de flash Eu já havia explicado Antes Quando você equipa Uma granada Ou um ovo na mão Qualquer granada O Leon se move Mais rápido Ele corre mais rápido Entendeu? Então eu vou precisar De certa Certa habilidade Aqui Tá ok? Eu vou pegar a segunda Que falta A segunda peça Tá ok? E o papinho Com o Jack Krauser Agora Tua peça Tua peça Uma outra peça Krauser Aqui tem o comando Vocês fiquem bem atentos Beleza? Consegui E a forma Que nós vamos matar O Krauser É na faquinha Desse jeito Aqui Tá ok? Eu espero Opa Ele passou a rasteira em mim Passou a rasteira em mim E eu vou ficar aqui Espera ele vir Pra cima de Moá Pra cima de Moá E tufe Tufe de novo Tufe 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 Passou a rasteira de novo Olha só Meu sangue já está um pouquinho Ahn Eu tenho que tomar Certa cautela aqui Como eu disse Não vou ficar bobeando Vou tomar outro Tá Deixa eu esperar ele vir Beleza Toma na cara Toma na cara Toma na cara Isso mesmo Pronto Morreu 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 Beleza Morreu Beleza 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 Olha só Vocês viram que Tinha uma dinamite Em algum lugar Numa torre Eu não sei a localização exata Mas nós temos Dois minutos E quinze Pra sair daqui Agora Tá ok Eu vou pegar o que ele deixou aqui A última peça O Holy Beast Serpent You got a piece of the Holy Beast Serpent The last one Beleza E eu vou dar um check aqui Krauser What happened to you You used to be a good guy Eu pergunto o que aconteceu com ele Que ele costumava ser um cara legal Que ele era um cara legal Tá Mas as coisas acontecem E tragicamente Ele morreu Tá Ou aparentemente Ele morreu Quem jogou O segmento Ada Vai entender O porque que eu disse Aparentemente Tudo bem Vamos sair fora daqui Dessa forma linda E eu vou por aqui Agora finalizar o capítulo Beleza Vamos colocar As insígnias No lugar Que faltam Use Beleza De novo Use de novo E De novo E A profecia se cumpre E um novo caminho Se abre para nós E O capítulo acaba Beleza meus queridos Só pra ressaltar Como eu havia dito Tem duas maneiras De você derrotar o Jack Krauser Essa que eu Acabei por fazer Na faquinha Eu acho bem mais eficaz Tá ok E a outra que é Na bala Se vocês Preferirem Na bala Vocês deixem aí nos comentários Que vocês querem Que eu faça a versão Como que mata ele na bala Eu não vou fazer Se não me pedirem Tá ok Mas se os haters Quiserem que eu Faça na bala Só deixem aí nos comentários Que será um prazer Atender pedidos De haters Tudo bem Hit rate 75% No total de 74 Inimigos Assassinados Eu matei 24 Nesse capítulo No total de 913 Números de mortes Zero Ainda Tá ok Next chapter 5 Por 4 Tá ok Capítulo 5 Parte 4 É o nosso próximo capítulo E o vídeo vai Se finalizar Por aqui Tá ok Meus queridos Se vocês gostaram Desse vídeo Por favor Deixe aquele like Faz clique no seu comentário Construtivo Esse possível favorito De vocês Tudo bem Canalhas Muito obrigado Por terem assistido Grande abraço Fiquem bem Tchau 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 Tchau